Levou menos de três minutos para que a polícia militar desse uma resposta rápida à sociedade. De acordo com as informações, eles tiveram êxito em prender os elementos que realizaram um assalto à mão armada aqui no loteamento Jequetibá, no município de Rolim de Moura, interior de Rondônia. As informações é que os elementos em posse de uma arma de fogo teriam rendido uma mulher anunciando o assalto dela. Eles subtraíram uma bolsa com todos os seus documentos pessoais e alguns pertences. Numa ação rápida da polícia militar, eles conseguiram prender os miliantes, recuperaram os pertences da vítima e apesar dos amigos dos indivíduos terem jogado a arma do crime e a bolsa no intuito de escapar da polícia, não conseguiram seu intento e foram entregues na Unisp aqui no município de Rolim de Moura. Tanto os miliantes quanto a arma e os produtos do roubo. Com as imagens, Alex Feliciano, Mário Genzen para o jornalismo da SIC TV.